2019 vai começar com novidades para o curso de jornalismo. É que tomou posse a nova diretoria do Centro Acadêmico. A cerimônia simples foi realizada no Campo 5 da PUC Goiás. O acadêmico Lucas de Godói, presidente atual, fez um balanço de sua gestão. Foram dois anos, mas essa última gestão teve um sabor especial, porque também é meu último ano na universidade. E o que nós propusemos foi trazer eventos acadêmicos que dialogassem com o teórico aprendido, exercitado na sala de processo e, mais do que isso, um contato externo com o mercado de trabalho. Feliz com a gestão, encerra com chave de ouro? Completamente feliz e tenho certeza que a gestão que assume agora fará também um trabalho brilhante e é isso que a gente deseja e que a gente espera. Igor Afonso assumiu a direção do Centro Acadêmico de Jornalismo. O mandato tem duração de um ano. A primeira coisa que a gente quer lutar mesmo é por uma atualização do nosso acervo bibliográfico. A gente vai também promover uma integração maior entre os alunos do matutino e do noturno, porque a gente ainda acha que tem uma distância muito grande, sendo que a gente é do mesmo curso. A gente quer também aumentar a periodicidade de um evento que a gente tem aqui, que é o CineJor. Agora é contar com o apoio da galera, né? Isso, falar também que a gente conseguiu o apoio deles na eleição, mas que também agora a partir de que a gente começar a trabalhar, a gente quer o apoio de todos eles e estamos juntos agora, estamos unidos. A missão é manter organizado o movimento estudantil e lutar por melhorias no curso de jornalismo. Isso, a gente busca sempre estar unido, firme e forte até o final, exposto assim para todo o campus, quem somos nós, quem é o curso de jornalismo na Pontifícia Universidade Católica e a gente está aí, alegre e feliz por ter ganhado.